Eu te vejo tão distante, nem parece que me amou assim Não dá, eu quero você de novo, baby Tocou! E aí meu parceiro Henrique dos Fogos! Bora princesinha! De tudo que vivemos, sigo muito, mas foi bom Pelado daqui, por mais 22 horas, vai ter gente dormindo no chão aí Liguei logo pra ele, mas não fora diária Falei com meu amigo, ele não acreditou E agora? Contei da nossa vida, nossa história de amor De tudo que vivemos, que pena acabou Eu quero acelerar! Bora começar! Bora começar! Bora começar! Bora começar! Piscina, pedra, sobe pedra Bora começando! Tô magaqueado! Tô ma batidão! Tô magaqueado! Tô ma batidão! Tô ma batidão e o Daniel vai me ajudando junto com o Vídeo Danilo Você me segue sobre si Vou deixar sua bunda dela Vou dar tapa, tapa, tapa Vale, 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 agora, vai! Hoje eu vou dar lhe a tapinha, tapinha, tapinha Toma de tapinha, toma, toma de tapinha Toma de tapinha, toma, toma de tapinha E o meu parceiro Bruninho tá enoidando Toma no caquinhado, toma no batidão Toma no gingado, vem! Piscina, pedra, sobe pedra Bora! Bora Daniel, tá na hora da... E agora? Bora meu comandante, tá na hora da pressão Joga lá pra cima e bate na palma da mão Joga lá pra cima e bate na palma da mão Com a palma da mão Toma da mão Toma da mão Toma da guiado, toma do gingado Start it now and bring this motherfucker down Bora meu parceiro Zé Lopes Bora meu parceiro Zé Lopes Bora meu presidente pelado da nossa gelapácil Ele também aqui comigo junto com a Thayna Toma, 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 toma E também A Nanda tá aí Lá vai, volta E aí E aí E aí E aí E aí Joelson Pop e Nilce Como é que é? O bagulho já tá doido Olha meu parceiro Joga É menino ou menina? Engraçado Ele falou que é menino Então bro O meu parceiro Robert também tá aí Bora Robert O meu parceiro Joe Rob E tem meu apoio e o gelapácil tá chegando E bora meu parceiro pelado Bora, 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 bora E bora no comedidão E bora no batidão E bora no batidão No batidão E toma lá pra cima E toma lá pra cima E toma lá pra cima E vem comigo Eu te amo mas eu sei que a gente não dá certo Bora, vozinha Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto E aí 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 Valzinha 4.0 Passageira Valzinha 4.0 Amigo a gente Deixa eu te dar só um aviso filha Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Ó Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado É o Daniel Brassão na onda do Gaguinho É o Daniel Brassão na onda do Gaguinho Na onda do Gaguinho Na onda do Gaguinho Na onda do Gaguinho Bora meu parceiro Patelão O bagulho tá doido Patelão 3, 2, 1 e doido Se brigar Se brigar Os pit vão pegar Pega Se brigar Os pit vão pegar Pega Bora pit pegar Pega pit pegar Bora pit pegar Pega Pega Cacete de saúde Olha o Super Mario Olha o Pac-Man E o Bingo, rapaziada Bora Bingo Vai Toma 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 E para a Daniel vai me tornando Assim é assim é Não é macante E nem passado Agora a onda do Gaguinho Bora pra aqui Não é macante E nem passado Bora pra aqui Agora a onda do Gaguinho Não é a lavadeira E nem a paredeira Sabe quem é? É a fuxiqueira Não é a lavadeira E nem a paredeira Sabe quem é? É a fuxiqueira Dá a impressão de Dali, 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 Dali Invetei uma dança Invetei uma dança Muito louca Invetei uma dança E me deu uma dança muito louca Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo Eu saio pra curtir com o áudio som Ele é digital, o cenário elétrico Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo Treme, trove, vem comigo Quem fica parado vai levar um caricato Quem fica parado vai levar um caricato É o dano e a opressão pra ninguém ficar parado É o dano e a opressão pra ninguém ficar parado Mostra que tu é doido, mostra que tu é porco Mostra que tu é doido, você não quer ver Mostra que tu é porco pra fazer o caricato Um abraço pra você, Kevin, tamo junto, manio Vai dançando, vai De bora, miserável Vai dançando, vai, vai tremendo, vai Deixa ele dançar, deixa ele endoidar Bora começar, pois é Será que tem alguém amanhecido aí, tem? Ganhou pressão que tá tocando, já amanheceu Ganhou pressão que tá tocando Tem alguém amanhecido aí? É o caqueado do amanhecido É o caqueado do amanhecido E o Nick Bromão, tem o Rob? Do amanhecido vai fazendo o caqueado Do amanhecido, é dia de rock Pois é, material aí do lado aí, filho Deixou comigo dentro da mochila Vai rolar a pólvora na chave no cartão Vai rolar a pólvora na chave no cartão Ele vai pra cima, não para não Olha o Pac-Man, chama o Super Mario Olha o Pac-Man, chama o Super Mario Tentaram me matar com copo de veneno Tentaram me matar com copo de veneno E a nossa polícia militar Com copo de veneno O parceiro total, rolando em segurança Piscina, a pele é só me perda Se brigar, os pit vão pegar Bora meus pit! Os pit vão pegar Ele vai te pegar Vai pegar você Se tu brigou, os pit vão pegou Meu bagulho não tá doentão Meu bagulho não tá doentão Esse bagulho tá doentão, tá doentão, tá doentão Fala agora A vida acende E agora? Eita, meu irmão! Quem perde aqui É, né? Eu te quero amar Lorenz Você pisou no meu sentimento Agora eu... Dorjitel 4.0 É a primeira do teu sofrimento Eita, Dorjitel! E bota fogo no paquinho E o bota fogo nesse paquinho Bora aí, doidão! Bora aí, doidão! Bora! É o bimbatível! Na piscina! Pedra sobe, Pedro! Põe o bimbatível pra cima Forçando! Ei! Oh! Ei! Oh! Três, dois, um! Agora! Libera! Bora de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não dai, 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 dai Desse! E doida nessa, porra! E doida nessa! Acelera aí! Acelera! Acelera agora! Bora, meu parceiro pelado! Bora, Taima! Acelera aí! Se tá com fuma, maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Que porra de ex, hein? Que ex? Que ex? Que se empurrar por lá pra todo mundo É pra apagar tudo, meu irmão Esse batido é uma loucura Eu teco mesmo, eu foto mesmo, ela perde isso Já já tem aquela saudade bacana Não tem aquelas machucantes É a nossa domingueira Aqui na piscina peda sobre pedra Fora, meu parceiro Anderson E agora? Isso Eita, patelão O patelão vai endoidando tudo, tudo, patelão Olha meu parceiro Felipe do áudio, um som Bora, Felipe! Ela quer sentar só porque eu sou tapicante Eita, Jorginho! Ela é safada O meu parceiro Jorginho 4.0 também Bora, Jorginho! Ela quer me dar só porque eu sou tapicante Eu tô no ferrão no meio Jorginho e Elisa O imbatível casal 4.0 está na área Jorginho da JR Metalúrgica Ela vai sentar, ela vai, ela vai Eita, Jorginho! Ela vai Jorginho 4.0 Ele tá aqui! Ela quer sentar só porque eu sou tapicante E o quê? Eu sou terno de gala Fala pra mim, bebê, fala assim, ó Anda chorando por aí Você sabe ou não sabe? Eu sei fingir que me esquecer Eita, meu parceiro Eu sei seu coração Búbela! Para de lançar! Esconde não, baby Eu vou te achar, baby E o quê? Vou te falar aonde eu vou estar Fala, gato! Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Diz! Quem bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Tem que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Aqui, 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 ó E toma no caqueado Toma... E toma batidão E toma no caqueado E bora no jingado Dani já vai detonando Bora detonando Bora, para detonando Bem, batime Três, dois, um Dá-me Vai No caqueado DJ Daniel Pressão Vai, vai! Eu tô no áudio, amor Mas é o DJ Daniel Pressão Que eu amo Por dia Então vem! Venha dessa, vem comigo Agitar e balançar Na festa do imbatível Audio som, bora endoidar Vamos lá, galera, esperta Arrepia pra valer DJ Daniel Pressão Ele bota pra ferver E a galera vai curtindo Daniel vai detonando Bora detonando Bora sacudindo Balançando Aqui na piscina Pedra Sobe pedra Ele tá pressando Pra cima Bora logo começar Arrepia No momento que te quero ser Te livre arbítrio Andei Na contramão do nosso gostar My love My love É crazy for you My life Em ser a love My love É crazy for you My life Em ser a love Tem cuidado aí Olha aí Nossa PM Nossa Polícia Militar Já na área Tá ok? O homem é louca paixão Sempre acelera o coração Só de pensar no nosso amor Bora detonando Pra galera curtir O meu parceiro Júlio Da minha tarde O meu parceiro Boa sal Bora Boa sal Boa sal Cadê o Renan Meu irmão Proibidas Vai doidar Tudo que existe A amiga Raíssa Ela também tá ali Meu parceiro Menino Menina Desgraçado Abraçar também Minha amiga Joelma A patriarca Também tá aí Igual a gente Deus Proibida Vou gostar Melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O som é digno De muito valor E o comando É do gente em trás Oh, oh, oh Só quero dançar Pode doidar 3, 2, 1 Chegou o superfí O promo show Ele chegou pra ficar É o que melhor Dá o recado Em Castanhão E no Pará Sinta o som Ódio Vem com a gente Anunciar Sinta o som Ódio Vem com a gente Anunciar Daniel Chegou o trio O eletro Probochou Ele chegou pra ficar É o que melhor Dá o recado Em Castanhão E no Pará Sinta o som Ódio Vem com a gente Anunciar Sinta o som Vem com a gente Anunciar Esse trio De qualidade Digital É um show Vem se ligar A nossa sequência Top Pra te curtir Meu irmão E o meu parceiro Lucas Também Dá embora Lugar Sinta o som Vem com a gente Anunciar Sinta o som Vem com a gente Anunciar Sinta o som Vem com a gente Anunciar Fala meu parceiro Lobo Você conhece Você conhece Você conhece Vová Vová Você conhece Vová Vová Você conhece E a nossa domingueira Misturadão Pra você hoje aqui Vová E piscina Pé É só me ver Aqui Agora Aqui Sempre E o Daniel E o Daniel E o Daniel E o Daniel Sabe Aquele carinha Que chega com você Com um papo enjoado Que só vai te aborrecer Você começa a pensar E o presidente Pelado Também A minha amiga Tá inata aqui Vová Você conhece Vová Vová Você conhece Patrocinadão Do Brassão Você conhece Silvavá Vová Você conhece Silvavá Vová Vová Bora Ventonando Que a galera Vai fugindo Trouxe a ginga Vovê o parceiro Miller Também tá ali Com a gente Bora Milão Olha a rádio Eita Pebubô Eita Pebubô Eita Pebubô Chegou 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 Três Dois Um Vai O melhor tecno Prega A galera Tá curtindo Novidade de mudança Se tu és Existe O dragão da vila Show Tá agitando Geral Tá levantando Arçal Botando Essa galera Para o berlão Ideal O dragão da vila Show Veio pra ficar Então vamos dançar Eu me bati Meu pra você Piscina Pedra Sobe Pedra Aniversário Do Jailson E aí Meu parceiro Meu brother Bill Bora Bill A festa Vai começar E você Vai Dançar Johnson Arrasta Tudo É Quem vai Tocar E pra agitar O povão DJ Paul E DJ João Johnson É Consagrado Melhor Da Região A festa A festa Vai começar E você Vai Dançar Johnson Arrasta Tudo É Quem vai Tocar E pra agitar O povão DJ Paul E DJ João Johnson É Consagrado Melhor Da Região Qualidade Digital Os dois É sensacional De um som 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 E aí Meu parceiro Biscoito Tudo Se achando Môninho Eita Cozaboo O brindante Eu conquistou Meu coração É o som É do Migueira Misturadão Pra vocês Aqui Na piscina Pedra Sobe Pedra Onde ele vai tocar Onde o áudio Sei que tu vai É ele que eu vou Dançar Três Dois Um Você está ouvindo O set O set do comandante DJ Daniel Pressão O set 4.0 Mais top Do momento Bora 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 Me apaixonei Me apaixonei Por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem Do seu ex E o que? Ela é do tipo Que acaba Uma família Basta encosta E o meu parceiro DJ Marquinhos Pra Marquinhos Eu caí no corpo dela Cadê o seu Heraldo Meu irmão Grande Heraldo Lá da Grão Do Turismo Olha onde eu Eita Batelão E o Daniel sempre fechado em nome dos seus patrocinadores Batfans A maior e melhor banca de apostas do Pará E mais Conveniência Tô no trabalho Brinda Castro Meus Design KT Marmores e Granitos André Burgues Pizzas Ellen Bronze A Marquinha do Verão Da Iná Vilhena Na Eus Design E Joias Folhados em Geral Não tô segurando e pensando Na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela que te pega Vem comigo, vem Tentei fazer valer a pena E agora? Bora cabeça seca É o Arthur Homem da reprigeração Tentei ser o cara perfeito E aí Anderson O meu parceiro Felipe do Áudio Som também tá aí Felipe do Áudio Som 4.0 O meu parceiro Felipe também Da conferência FP Alô Felipe Abraço você também meu rei Tá aqui com a gente Brevemente ele vai fechar a parceria com Daniel Bressan Para o Felipe O que faço com os planos dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena Só eu senti amor Uma godinha de leve, né? Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Olha a Gueri Gueri já tá na área Alô Gueri Gueri Alô meu amigo Lobo Mal 3D Só que o seu é mais apertado Só que o seu é mais apertado Imbatível Áudio Som Você foi embora Tem uma semana E aquele beijo me causou um sonho Embatidão Sonho acordado pensando em você Lobo Mal 3D E Gueri Gueri Não vejo a hora de chegar Aqui Guajé Alotecer a sua companhia As nossas proibidas Bora com as proibidas Jura pra mim, vai Eu não te amo Ponto, eu amo Raíssa, Joelma, Ellen, Marcele e Camila Elas são as proibidas Elma, Raíssa, Gabi, Ellen e Marcele Elas são as proibidas 4.0 Pega na época, né? Se quiser ouvir baixinho Vou falar do meu vitinho Tudo bem, vai ser melhor só Olha o pagodinho Será assim? Pensando bem No lugar existia o nó Eita, buceteiro Diga sapo Descer a gente Devorei Galera do Badadani também, valeu Não vejo a pessoa que tava Aqui Foi tão difícil Para mim Eu não te amo Tudo isso foi ilusão Ele é o Valzinha 4.0 Tamo junto E Valzinha Camila não veio, né? Nem a Joyce Mas ela tá aqui representando É ela Passageira Valzinha 4.0 E agora E o meu parceiro Pingo também tá ali com a gente presente Pingo, saúde Bora, Bruninho Bora, Bil Galera da estrada, né, meu irmão? Não sei dizer nada Vai lá, Jorginho E aí, BL Melhor eu e ti Melhor o final Melhor assim É muito melhor, né? Melhor eu e ti Melhor Melhor o final Bora, Guchinha Domingueira É a misturada Cheia de manias Toda bem goza Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito De lobo para Carol Maravilha Da Guarabara Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra, essa barra Essa barra quer gostar de você Olha assim pra mim É o baile do comandante Tocando Lá vai fogo 3, 2, 1, vem Daquele tempo de menino Ainda tenho no meu peito Muita saudade O meu parceiro Boçal também Tá aqui presente com a gente Tá no Boçal quanto tempo Meu irmão Mamãe me acordava cedo Menininho toma banho Vai se aprontar Vou ficar lhe vigiando E no caminho da escola Você vê se dá um jeito de não E sempre com os meus amigos Uma chegada na lagoa Não fazia mal E não voltava o bate-bola No campinho Improvisado no quintal Quis De tudo que chegou primeiro Minha primeira namorada Se perdeu de mim E só ficou minha viola Meu cavaco Meu pandeiro Tamborim Que tempo bom né Que tempo bom Que não volta Que não volta Nunca mais Eita pela Que tempo bom Que não volta Nunca mais Ele chegou pra comandar E fazer a sua festa O seu comandante DJ Daniel Pressão E o seu baile Toca tudo Baile toca tudo Aqui no Imbatível Áudio Som 4.0 4.0 Let's go play Meu DJ Bora fazer gostoso agora Bora Bora fazer bem gostoso Bem na moral A gente chega hoje aqui na piscina Pedra sob pedra E tá na hora Da gente Fazer gostoso Pega a tua dama Chutar fio desse casco Do teu lado aí O momento é esse Chama agora Pra dançar Mãe Bora O momento é agora Meu parceiro Batele Oh Cansei de ficar sozinho Da rua Não tem carinho Me leva pra casa E o que? Amor sempre fui bandido E agora estou perdido Me leva pra casa E pingo Caiu umas pastas aí Só o fim dessa semana Olha E perder você Que estava errado Batele 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 Pais hoje Hoje eu sei Que eu achei E quem mais Fechado com o Daniel Brassão E o baile Toca tudo Cabelo e extensão de cílios É com ela Carol Brito Harry Styler John Stylus A loja referência Anual Gabinário E aí Me esconde Como é que está o jogo Do Pai Sandu Aí meu irmão De uma noite sem fim 3 a 1 Alô minha torcida Do Pai Sandu 3 a 1 Mubicola Agora eu sei Muito bem Bora Bale Que eu nasci Só Amiga Iris Também Dei Muna Iris Sua parceira Meu bem E só Mone Loja JF Multimarcas John Stylus Edu Moto E bike Geo Transportes Fretes E mudanças Gigi Da Nike Dois Quina Lanches Conveniência CR Bebidas Nanico Barbeiro Agora fechado Meu amor Esse amor Está escrito Nas estrelas Tá escrito Na estrela Tá escrito Mesmo Então bora Curtir Bora dançar Bebê Foi bonito Foi Foi Dança Foi Não tem nada Pra secador Vai pra lá Sei que fui capaz Fiz até demais E quis Vem Nada pra secador Bonitão Três a um Me doei Me entreguei Fiel Bora Eu te amei Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me entreguei Fiel Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia Meu bebê Cadê você bebê Hoje eu acordei bebê A falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Eita coisa boa Aqui a galera vai dançando Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar E a nossa polícia militar Já na área Fazendo dar rolo de segurança Atenção Alô seu Bené Dona Arlete Pegar Se tivesse Se eu tivesse que ter O olho meu casal O Tati E o Júlio Já tá aqui comigo Cadê Oliveira Com o olho igual ao meu E a boca sua Não te trocaria Brasil Batati Aqui Agora Eu não te trocaria Nunca Quando você pediu pra terminar Parceiro William Tribularam para o William Quase que eu falei Deixa aí meu Remete embora Pessoal tá tudo na frente Dá pra ver nada daqui Com a Ti Alô com a Ti Abraço pra Ti Aí foi Aqui E se ente pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parar E pela primeira vez A aparelhagem Que representa o nosso bairro Tocando aqui na piscina Péu sob pedra Melhor sensação Do meu amigo Seu Bené Da Dona Arlete Sucesso total Meu irmão Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Tá feliz por quê Com a Ti? Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Tô feliz, né? Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Bom e depois É misturadão Pegue suas coisas Que estão aqui Nesse apartamento Você não entra mais Olha o que me fez Você foi me cair Para o Bruninho O Bruno também Agora arrependido Quer voltar atrás Para o Janilson Mas já deu Castilho Passando o Michel Para o Michel Mentiras mal contadas Cresci e não Aprendido Também tá aqui com a gente Valeu, Boninho Cresci e não Não há dinheiro Karen, como é o nome Dessa cidadã Que tá aí contigo É tua irmã, né? Morreu A mulher carinhosa E fiel Que te amava Pega o elevador A sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais E o porteiro Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar A partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o taxa que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Tô ligando pra te avisar Sei que está namorando A parecida tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Contigo Bonitão não adiantou Ela errou Ela errou Só porque vocês deram uma melhorada Quando tava pegando o pé direto Nem aparecia no Facebook Que engraçado Olha, quando tá perdendo o canhão Tem que aparecer Se você Ela não é buceteiro Ela quase ficou Que torcedor é esse Que quando perde Pega a pé direto Some Só quase Entendeu 3 a 1 3 a 1 em cima do Manaus 3 a 1 em cima do Manaus Na distância do Guás Cuidado É tipo ida e volta daqui Até Marte O bonitão tá esperando pelo repado O jeito que ele gosta Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade Olha, terminando aqui, tem conveniência no Marcinho Estou pensando em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Ainda sofre por ela Pra que insistir nesse amor que já sei que eu vou embora para sempre O Berlão Pelado, hoje ele vai dormir dentro da piscina Uma emoção para sempre Ele é aquático Ele já tá naquela base Gravados na mente Primeiro ele dormiu no pombo Depois ele dormiu no Marcinho Uma canção para sempre E aí, bombado Palavras que ficam assim No coração da gente Ó, representante de Águas Lindas Ó, subidão E o tio Bruno Meu amor Falando em tio Bruno, Buceteiro Ela veio Cadê ela? Minha amiga Sabrina Tá aí E aí Sabrina Cadê Buceteiro? Não vem não? Tá te perdendo Eu vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-la aqui Perto de mim Eu não vou desistir De nos dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você é o meu destino Você marcou tudo Olha, Roby Olha, faça tudo Mas não Cadê a dona Arlete e o seu Bené aí? Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-la aqui Já tá tudo rodando Tanto daqui a pouquinho Ele vai desmaiar Procurando áudio pra ligar Novo imbatível Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada E amanhã tem a segundona Saudade marcante, viu? Aqui pra galera DJ Daniel, DJ Lobo Bora, Lobo! Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada E o placar aponta Este exato momento Quatro pais são do Manaus Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Olha o menor do Zezão! Você é de namorado, moça Ele chega, ajuda o cara e pergunta Cadê seu namorado, moça? Diz que é o famoso Melô do Zezão! É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me ligar Brasileiro Jelson Bob também E a Nilce Tá aí com a gente Toda a galera Eu te amo Perdoar Você é de namorado, moça Chamo o Kevin, Joelson Joelson Pop e Nilce Cadê seu namorado, moça? E os meus presidentes Pelar e Tainá É nessa hora que você vai sair Feito louco Tá aqui comigo A nossa Gela Fácil Meus padrões cidadores Pelado, Tainá E a equipe Gela Fácil E perdoa Você é de namorado, moça Pra tocar no paligão Eu não quero nem saber de nada Eu não quero nem saber quem meteu em quem Eu só quero saber de botar que ela vai nos divinção A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Mas eu? Eu não posso mais concordar com seus caras E aí meu parceiro, moça A câmera aqui Me amagaram no compromisso Bora, Gueri, Gueri Que não vai levar Lobo Mal 3D A nenhum lugar Já estão aqui com a gente no nosso áudio som Imbatível É o áudio som Pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer, né? Do que sofrer junto a você Se já não tá mais E não vamos brigar Eita, buceteiro! Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois Depois de uma noite de amor É triste acordar Áudio som 4.0 E eu peguei o seu bilhete Pedido para eu Dona Arlete, tudo certinho, hein? O que será de mim agora Se ainda O teu cheiro ainda está em mim O que foi, Lopal? Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Dos momentos que estávamos Nhanhando Só pra galera curtir o Daniel Detona E o Presidente Belado já mandou alô Pra equipe Dudão Que tá aqui com a gente, né? Equipe Dudão Valeu! Vai curtindo O nosso 4.0 Aqui 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 Na piscina Pedra Sambi Pedra! O aniversário do nosso amigo Janilson Ele tá aqui curtindo O nosso áudio Pra Janilson! O dia amanheceu O sol já raiou E eu estou a esperar O meu O lopo do caminho Cerrando direto Não é engraçado E me deixou tão triste Não consigo mais viver Não quero nem saber Muito menos entender Porque razão Foi embora e me deixou Você me deu a vida Vem comigo o sucesso atual O nosso áudio hoje aqui na piscina Pedra Sambi Pedra Logo o Marcinho Inconvenência do Marcinho Até 4 da manhã Minha irmã! A saudade que eu senti Eu não posso evitar Desde esse momento em diante Não consegui ninguém Eu não sei o meu amor Do Festa Valvodão Tá aqui com a gente Valeu, Boninho O Anderson Alves Também, valeu Galera do Balvadão Para biscoitão Meu amor Volte por favor Essa é o presidente da Valor Eu quero estar contigo Minha querida Você gosta dessa aqui, brasileiro? Áudio Áudio Quero estar com você Todo instante É a irmã do Bruninho Que tá na área Fiz um reino de amor Pra te oferecer Minha irmã! Vem ser minha rainha A nova contratada Vem ser Para o William Que eu sou de você Que eu sou de você Esse batido É uma loucura! Eita, tio Bruno! Daquele jeito, vai, vai! Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois E aí, moçal Tudo certo, Boninho? Pronto Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero É bem melhor assim Melhor assim Meu amigo O Júnior também é Tati Tando com a gente presente Na área externa Bora, meu parceiro Merlin! Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Foi sempre assim Esse amor No começo Meio e fim Rapaz, aqui o som tá mil grau A verdade Nada é demais Pra lembrar A saudade Fica ao contrário Meu amor Galera da quadrilha Patinha Patinha Eu pude muito amor pra dar A pessoa Tá aqui com a gente Você não deu valor no amor O amor que oferecia a você O meu coração chorou O meu coração chorou E aí, meu parceiro Presidente do parceiro O que te ofereci Eu jamais ofereci a mim Você brincou com os meus sentimentos Justo eu Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Pra sempre amar Você me perder Saldo Manaus Saldo Manaus Não deu valor em mim É o Berlã No meu amor Não vou mais chorar Obrigado aí, papai Não vale Não vale a pena Concedeiro Eu vou ser Pais Mas vou encontrar Já encontrou Aquela que se do bem Amar Não vá Não me deixe sozinho Não dá Pra viver sem Toca pra mim DJ Daniel Não vá Não vá Não me deixe sozinho Alô, meu rei Ato Júlio Não dá Hoje ele veio Aqui na piscina Pega sobre pedras Preciso de você Para viver E ser feliz Toda minha vida Foi você Que eu sempre quis Não vá, amor Não vá, amor Preciso de você Não vá, amor Não vá, amor Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar E agora? Vou levar nos meus lábios O gosto E o calor do teu corpo É a noite de desejo E a gente se ama Tem alguém do Pai Sandu aí? Você está dividida Eu posso entender Tem alguém do Pai Sandu aí? Tem alguém do Pai Sandu aí? Eu amo você E o Pai Sandu aí? E o Pai Sandu aí? Só te faz chorar Só te faz sofrer E o cara vem lá de longe E eu venho de longe pra te socorrer E agora? Não chore mais, meu bem Chora não, filha Não chore mais, meu bem Fala assim, Braila! Don't cry Baby, don't cry É tudão misturado! Mais uma gravação com a qualidade DJ Daniel Porque aqui é pressão e adrenalina total Bom dia, princesa Por favor, senti na Glock Todo seu desejo realiza o que não é forte Sei que tu se amarra quando meu nicho é de porte Pergunto quem é mano da poste Nós é no Viu, é tipo, é quebrada Contando forte, ligando pra nada Faça o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso Amanhã tem a segunda da ressaca, viu? Vai fumar o paque É? Tá muito lambrada Vai beber o whisky Vem te embora, rapaz Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Bebê, eu sei com a pancada O que eu quero fazer, ó Vou te deixar acionada Seu silva entender Tu quer ganhar presente Mas aqui não arruma nada Lembra o tempo das antigas Mesura Agora o tempo passou E na cintura tu encosta Quebra tudo, filha Quebra tudo, quebra, quebra Quebra tudo, filha Quebra tudo, quebra, quebra Quebra tudo, bebezinha Quebra tudo, bebezinha Que gosta muito Muito, muito Que meu pau de tortura Que me chama Que me chama Toma, toma, toma Toma, 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 toma Usando um faró Fechado, 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 fechado E me mata Toma, 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 toma Toma, toma E só que é do papão Joga essa mãozinha em cima Só que é do papão Joga essa mãozinha pra cima Quem é do leão Joga lá pra cima Joga e vem comigo Lá vem ele Coitado, ele pode tá do seu lado Coitado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno Dá dele um abraço Pode dar de abraço Nesse corno de engraçado Toma, toma, toma Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer tua É o melhor lugar pra tu esquecer tua Vem pro Cabaré Vai mulher Paré Olha a Tia Asuna na área É o melhor lugar pra tu esquecer tua É o melhor lugar pra tu esquecer tua Você ter uma cembre experiência própria Na tua opinião Vem pro Cabaré Que é esquecer tua mulher Novinha Com coroa Vem pro Cabaré As pesquisas apontam Que Panela velha é quem faz comida boa Panela velha é quem faz comida boa Panela velha é quem faz comida boa Não quero saber a idade, nem quero saber o tamanho Não quero saber a idade, nem quero saber o tamanho Já comi a filha, agora eu tô comendo a mão Já comi a filha, agora eu tô comendo a mão Para meu parceiro Paulinho, você também Tá aqui comigo, meu brother Ei, ô, ei É pra sair do dia Bora, Guerni, Guerni, bora, Lobo, Bão 3D E aí, princesinha Princesinha dele ou deles Eu nem sei de quem é essa festa Eita, buceteiro Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Gugas e vai Aniversário Jânilson E o meu parceiro também tá aí com a gente E o meu parceiro, bem aí, bora, bem ali Chegamos Pode tocar aquela Toma, 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 toma Toma, 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 toma Três, dois, um, agora Férias de verão Férias de verão é rave no baile do doce Droga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Se liga aí, bora Agora chama 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 O que acontece em Vegas E o que acontece em Vegas E o que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo quase tempo É, 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 é Agora que logo mais tem Convenência do Marcinho Até quatro Não, porra Até cinco da manhã Tava tranquilo em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi, preto, posso te ver? Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê Antes de eu te empurrar Vou da língua Vá novinha Vá novinha Vá novinha Vá novinha Vá novinha Vá novinha Olha a jogada que ela tem Vá novinha Todo mundo sabe disso Vá novinha A pegada que ela tem Vá novinha Vá novinha Vem novinha, vem, vem, vem novinha, vem novinha Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha, minha Que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem, um áudio, um citroen ou uma cavazar Que vai dar um rolé no morro E presente pra ela, um cordão de ouro Eu vou fumar pra caralho, ficar muito louco Disposição na rua é de um roço Deixa, deixa o bode Só quem é vida louca com o dedo A nossa vida é rica E pra colar com nós, só capaz de revistar Que que é? Que que é? Que dá-lhe o teu direito Que põe o meu que dá-lhe o teu direito Novidades na área, carne nova no pedaço E aí? Ela, ela tem piscina no St. John's E já tem aquela saudade gostosa Você bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Cê vai sentando com a sua talapada Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita, faça, não me superstice O baile da Pé, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E o quê? E os amigos, profissão perigo De glock na cinto e... Cê vai pra onde? Eu vou pro baile da Gaia É, bingo? Com o quê? Na intenção de fuder Eita! Te vejo no baile, já chega o salão Dia 1º de maio, dia do trabalhador A 1º do mês de maio Tem áudio, som, 4, 1, 0 Toma, 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 toma No barraquil do Junior Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Cheiro de lançado bom Ei, tu tá legal Cheiro de maconha boa Ei, tu tá legal Empresário Achele também tá na área Ei, tu tá legal Bora, Gianni, gare Bora, Lombo, Mauro Simba Para de Rob, você também, a Roberta O Robert, toda a tropa E a galera do Robert E também as nossas proibidas Aqui comigo E doidando tudo aqui na pedra São de pedra, meu irmão Para o Gelson Bob E aí? Hoje, 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 hoje No baile da Penha, o que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz um lança que eu já tô com o meu copão na mão Hoje, hoje, eu vou para, 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 para a pressão Para, para, diminui os BPMs Diminui os BPMs Porque agora eu quero assim, 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 assim A partir de agora o salão tá liberado pros pichadores aí Cada um com a sua nada de spray Prepara o local, local Prepara o local Agora chacoalha a tua lata Já chacoalhou a tua lata? Então agora, prepara pra riscar Bora, Guati! E doendo! Vamos ver! Quem é que tá solteiro? Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver! As mulheres solteiras jogam tudo em cima aí! As mulheres se não depende de homem pra porra nenhuma! Quem se garante até 10 da noite? Bora pra cima! Vai! E aí? E aí, meu parceiro Jorginho, você também aí, Elisa? Bora, meu patrão, tamo junto! E aí, meu parceiro Jorginho, você também aí, meu parceiro Jorginho, você também aí, meu parceiro Jorginho, você também aí! Parapelado! Põe! E aí, Pingo? Pingo do Big Mac! Ele tá falando do Big Mac! Big Mac, Big Mac! E aí, Anderson Mello? Lão de mapa? Pingo do Big Mac! Pingo do Big Mac! Era muita onda, hein? Tipo bom! Foi! Just in my heart Just in my heart Just make me share Just make me share Just make me share Yeah! Só pra galera curtir! É o Domingão da Misturada 4.0! Eita, Pauline! O bagulho é doido, meu irmão! Toma! Tchau! 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 Boa, bora, Nilce. Está engolindo com a gente para a Lucas. E galera do Beco da Morte também. Um abraço aos de vocês, estão aqui com a gente. Bora, presidente Toya. Ele também é a Dandinha. Está aqui. Bora, moçal. Vai. Pode o nosso amigo Paulo. Bora, Paulo. Também está aqui com a gente. Celular, filho. Cuidado. Amiga Regiane também. Do filho. Está aqui com a gente. Para o beatback. Para o beatback. Para o beatback. Para o beatback. Esse batismo é uma loucura. Vim Morena. Amor do Jú. É ele, o Lobô. É o DJ Lobô. É o DJ Lobô. É o DJ Lobô. Ele está na área. Ele está na área. Ato Júnior, o assessor considerado da mega fuxiqueira. Vai, 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 vai. Não, é, porque é meu parceiro, o Ado Júnior. É a sua mãe. Rhythm. You can feel it, if you feel it. Rhythm. Rhythm is a dance. Rhythm. You can feel it, if you feel it. Rhythm. Rhythm is a dance. Joga. Rhythm. You can feel it, if you feel it. Rhythm. Rhythm is a dance. Rhythm. You can feel it, if you feel it. Rhythm is a dance. Rhythm is a dance. Uma sequência. Rapidinho, rapidinho. Eita, sequência gostosa de um adigo filme de beckzão, né? Bora lá. Eita. You gotta believe there's something inside of me. Ei, doida. You might say how could you so fast. Is the way you make me feel. E a minha Bécia tá na área. Olha, Elayne Oliveira. Já chegando junto, hein? Elayne Oliveira. Ela é a inocente 4.0. Zero, porra. It's the light of love inside. Ai, ai, ai. Now tell me what do you see. Ai, ai, ai. And I wanna show you, girl. Ai, ai, ai. And I wanna know you, know you fly. And when you kiss me, girl. My eyes. You just don't know how you make me feel. E aí, Biscoito! E aí, Biscoito! E aí, Biscoito! doido do comandante Daniel Pressão está no ar no imbatível áudio som 4.0 claro galera vai curtindo e o Daniel vai detonando nessa domingueira toca tudo uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir às vezes faz a gente chorar saudade chegou minha hora aquela canção me lembrou você eu te convidava pra ver matinê e você dengosa dizendo que sim me olhava nos olhos sorrindo pra mim corria pra casa pra me arrumar sonhando provar o teu beijo ficava esperando a hora chegar morrendo de amor e desejo valendo eu tenho tanto amor para te dar toca pra mim DJ daninha e nunca meu bem vou te deixar tu és o que eu sempre sonhei o amor que eu tanto esperei você tem ou não tem tanto amor eu tenho pra te dar também você tem ou não tem tanto amor eu tenho pra te dar também pega teu panora arregaça no salão eu tenho tanto amor para te dar DJ daniel pressão e nunca meu bem vou te deixar saudade no ar tu és o que eu sempre sonhei água que passarinho o amor que eu tanto esperei uma parte do áudio hoje aqui outra lá no massinho eu tenho pra te dar também tanto amor eu tenho a outra parte do áudio já tá montada lá na conveniência do massinho a todo instante quero estar contigo é o áudio são foram dois dias sem tocar bora botar o bicho pra se quitar pelado áudio são quero gritar ao mundo que sou feliz sou feliz tanto amor eu tenho pra te dar também aquela coxa de retalhos que tu me der imbatível áudio som 4.0 juntando pedaço em pedaço foi costurada e aí serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza aquela coxa de retalhos está bem guardada fora biscoito desgraçado pra pra cima agora na vida rica que estás vivendo terás como a gás a miserável já te sentir mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro e o nosso imbatível pela primeira vez hoje na domingueira da piscina pedra sobre pedra o sucesso total para bilão eu sei que tu não te lembras e o bilão já falou do leão daqui eu vou invadir o parceiro que junto que junto de mim fizeste um lindo trabalho e nesta vida alegre tens o que queres 4 a 1 jogo do pai sandu foi 4 a 1 irmão agora agora na vida rica que estás vivendo terás como agasalho coxa de cedinho mas quando chegar no frio o seu corpo verde protam raios quando luas num sorriso cativante encurtando mais distante despindo a ninfa mas nu tomando fera por fera no entanto és tão bem quanto fera criado tens garras de carcara por olhos de serpente manda aí no zabe Gelson és todo mal na semente que desejo que desejo em mim brotar és assim manda no zabe que eu tô cercado de barulho muito som o jardim meu dizer se estou errando certo sabe eu passei no vídeo atribulado também do sushi de hora tá ali com a gente sushi de hora tá de volta nesse mundo dos incertos és um mal se estou errado ou certo sabe sou mais ninguém nesse mundo dos incertos és um mal que me faz bem sempre um amor desfeito duas violas duetando a saudade desse grande amor os meus olhos buscando e agora teus olhos moreno a sequência gostosa de saudade se fez tão pequeno diante este sonhador e aí Bruno princesinha fechada com o áudio som é que agora a pouco me lembrei do simples bilhete que peguei que fomos amantes e somente nós fomos cúmplices nos nossos lençóis fomos todos aniversário Jânilson infiel simplesmente tímidos na situação é que o coração me surpreendeu você quem voou e quem ficou fui eu você quem voou e quem ficou fui eu nunca mais me fale assim me deixe de chorar pra cima Joelso menina diga que você Elane e Oliveira vai me querer vem eu juro que vou deixar de querer também e as nossas proibidas morales vim ver pedir ser triste assim esqueça o que passou esqueça que vou ser triste tudo certo dia 6 pelado vamos invadir o aniversário do áudio lá no âncora não me olhe assim desse jeito por que boçal meu bem ninguém é perfeito nem tem porquê e o Tio Rob amo você Felipe Daldi um sombra Felipe galera também do Beco da Morte com a gente presente valeu muito obrigado meu parceiro Lucas valeu eu já sou pop pra cima o que é seu Bené muita branquinha seu Bené muita branquinha eita seu Bené sempre sempre te amei do começo ao fim sei que errei mas não foi tanto assim e o patrão falou Daniel vamos até 10 e meia chance a mais eu e você o resto tanto faz ai Daniel não faz assim como o sol que vai sumindo no horizonte um dia que passou como a nuvem que escondeu o céu azul no vento que soprou e ai como um barco que sem rumo se perdeu preciso teu carinho pra viver tenho verso mas não tenho respiração a música é você se você soubesse o jeito que ele escolhe voltava pra viver e quem sabe no desejo desse amor a gente pode se entender pra cima Jorge e quem sabe se você lembrar de mim do jeito que eu me lembro de você eu queria acreditar John Hobby o prostituto buceteiro do imbatível deixa-me chorar ilusões perdidas deixa-me chorar pelo nosso amor menina se você quiser quiser casar comigo ser minha mulher eu juro vou te dar um mundo de emoção encher de muito amor esse teu coração para parar com essa vida louca de arranjar dinheiro pra investir na boca e aí Anderson mais tempo pra fazer carinho na minha menina Gelson Palm o colecionador dos sete do baile do comandante linda tu és um botão em flor obrigado pela moral sempre você e a patroa Nilce e o Gelson para a vida e para o amor e é um fruto já colhido quase murcho ele está na área Gelson para renascer a sombra do teu estendor fala aí se você for onde? até Recife para a tarde para o Júnior não esqueça o que? da esteira do chapéu pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu meu parceiro pelado bora pelado quando você ele também é patroa até Recife tá aí na atadinho com a gente nossa gela fácil patrocinadores os livros fechado com o baile do comandante meu artesanato comandante DJ Daniel sou é domingueira misturado isso é misturado a gente tem que tocar tudo para a galera para a galera curtinha já tem aquelas machucantes aquelas valendo dois mil quatro dois mil cinco do jeito que a galera gosta Foda Brasil e aí meu parceiro o que é que é o tá aqui com a gente e aí Fernandina parabéns e aí amor sonhei com você amor acordei que tempo bom né você e mais pensando em ti vou te encontrar meu amor vou te encontrar pra sair dançar a noite inteira com você com super pop e amor olha galera amanhã o nosso áudio som vai estar de volta aqui pra galera amanhã a ressaca aqui vamos curtir esse som é da pesada amanhã o dedoninho o dedoninho é o DJ Lop bora Lobo imbatível áudio som bora seu bené bora bora seu bené bora indoidando bora dia das mães dia das mães eita seu bené olha tá chegando dia dos pais aí em agosto né dia das mães tem o áudio de volta aqui pra galera domingão e hoje segunda-feira não hoje é domingo amanhã segunda-feira tem a nossa segundona e o áudio vai estar aqui pra galera bora seu bené bora 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 e o Danilo me enlouquecem quando tô grão é menino ou menina das falsas proibidas toma príncipe negro príncipe negro príncipe negro pra você pra você curtir o misturadão hoje aqui deve ser apenas sob pedra assim e aí e aí Vai, 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 vai Meu presidente, manda uma estupidamente aí, presidente Vai, Natchoque Menino, menina, Natchoque De rique este canto a una mujer bonita De rique este canto a una mujer bonita Algo pa' de esta cumbia, que a baila los maderos Algo pa' de esta cumbia, que a baila los maderos Eita, Domingão, Pai Dero, Domingão Claro, Domingo, Suradão, aqui A Natchoque 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 E o meu parceiro, o Belan Agora pra cima, o Belan Seja tudo, não vai Se precisar, falei de trabalho Imbatível Quase louco Quase louco Espere E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Alô, seu Bené Eu sozinho Eu sozinho nesta casa Solidão minha Providencia um balde de escão aqui Pro comando, seu Bené Por quê? Meu coração é cigano Toca pra mim É cigano acampar DJ Daniel E quando ele se apaixona Bate o toco Bate a lona E vira Vou empatar Piscina para o São Bipedra Para aqui logo do parceiro Em conveniço do parceiro Ela chegou correndo demais Imprudente Bateu, arrebentou Meu peito Acidente de amor Machuca demais Furou lado esquerdo Amassou direito Ela chegou correndo demais Ela não Dia das mãos Meu parceiro, seu Bené Acidente de amor Machuca demais Mas ela também Saiu machucada Ela veio guiando a paixão A duzentos por hora Quando se perdeu E pegou meu coração De frente Nesse acidente A vítima sou eu E agora nesse sofrimento O meu perimento Não sai e não cura E o pior é que ela se evadiu E por este Brasil Foi por amor Que eu entreguei meu coração Foi por amor Eu me perdi Tudo ele faz por amor Foi por amor Ele faz Foi por amor Tudo é culpa do amor Foi por amor DJ Daniel Pressão Vai pelo lado Eu já nem sei Como é que eu posso viver Eu já tentei Mas tá difícil te esquecer Foi por amor Bora meu parceiro Pelário Tem um jogo Foi por amor Sempre culpa do amor Foi por amor Domingão Domingão toca tudo E claro A gente vai tocando tudo Pra galera curtir hoje Aqui Na Piscina Pela Subpedra